Vou revelar os 5 peixes ornamentais mais caros do mundo. Preparem-se para conhecer verdadeiras joias aquáticas e seus preços impressionantes. Em primeiro lugar, temos o majestoso peixe Koi. Com suas cores vibrantes e padrões únicos, esses podem custar de 500 a 50 mil reais, dependendo da qualidade. Em segundo lugar, o deslumbrante Aroana Platinum. Sua escama brilhante e beleza imponente podem alcançar preços astronômicos, variando de 5 mil a 300 mil reais. Sim, real sim, tá? Inclusive eu já vi carpa batendo mais de um milhão, tá? Tem carpa batendo mais de um milhão, o Koi. E o Aroana é real, isso aqui é real. O Aroana já teve vendido o Aroana Platinum a 300, quase 400 mil reais. Pois é, você pagaria esse valor todo num peixe de aquário? Eu quero lembrar que o Aroanã é uma espécie de peixe que, quer dizer, o grupo dos Aroanãs, né, são espécies que existem aqui na América do Sul, tem na África, tem na Ásia e tem na Austrália. E esse animal costuma dar saltos para pegar a sua presa. Tu já imaginou perder 300 mil num aquário porque ele decidiu pular? Mas no Aquário Jumbo Jumbo, ele é muito, muito querido. Isso é uma realidade. Então, número 1 e número 2, peixes ornamentais. O deslumbrante Aroana Platinum. Sua escama brilhante e beleza imponente podem alcançar preços astronômicos, variando de 5 mil a 300 mil reais. O peixe discos Pigeon Blood também merece destaque, com sua cor intensa e elegância. Espere desembolsar entre 1 mil a 10 mil reais para ter um desses. Não, na verdade, hoje custa 25 reais um peixe Pigeon, mas quando ele foi, quando essa mutação foi descoberta, realmente bateu até 10 mil, sabe? O filhote, tá? Filhote. Hoje um filhote do Pigeon custa aí 25 reais, mas na época assim. Isso aqui é um animal brasileiro, tá? E essa variação foi desenvolvida na Tailândia, se não me engano. É Tailândia e Alemanha, onde mais eles, Tailândia, Indonésia, Alemanha, aonde eles mais desenvolvem essas mutações. 1 mil a 10 mil reais para ter um desses. Os betas também têm sua versão luxuosa. Os betas fancy podem chegar a valores surpreendentes, de 500 a 5 mil reais. Olha isso, sim, realidade. E por último, o raro peixe florido. Sua beleza única pode custar de 1 mil a incríveis 100 mil reais. Isso não é peixe, tá? Isso é um nude branco. É o famoso dragão azul. E ele tem células horticantes ali, que ele tem matéria horticante que ele rouba, tá? Da alimentação dele lá, que ele come quinidários. Mas, vamos lá. Você viu dos peixes ornamentais. Então, para você ficou bem claro que a carpa está em primeiro lugar. O aru anã está em segundo, até porque para a China, né, cara? Você tem o lance do dragão. E aí, dizem que ele se parece com o dragão e etc. Mas você quer saber qual o peixe mais caro do mundo mesmo, de verdade? Não é ornamental. Foi um peixe que foi arrematado por cerca de 15 milhões de reais. Você está achando que eu estou zoando? É sério mesmo, cara. Vou lá que eu vou te mostrar agora. Tem até reportagem. Isso saiu em tudo quanto é jornal. Mas eu preparei uma reportagenzinha para você aqui. Quer dizer, copiei e colhei de uma maneira que não dá copyright. Vamos ver aqui, ó. Um atum de 278 quilos bateu recorde ao ser vendido por 3 milhões e 100 mil dólares. Quase 12 milhões de reais. Foi um leilão no mercado de Tóquio. O peixe mais caro do mundo foi arrematado pelo dono de uma rede de restaurantes do Japão. O empresário disse que o atum parecia muito saboroso, mas que não esperava gastar tanto. Ele acabou pagando cinco vezes mais do que havia planejado. O quilo desse peixe custa o equivalente a 24 mil reais. Mas o proprietário promete não repassar todo o valor aos clientes. A porção no restaurante deve sair por cerca de 700 reais. Muito cobiçado na culinária japonesa, o atum azul entrou para a lista de espécies ameaçadas de extinção. Então são várias coisas que aumentam o valor desse peixe. Primeiro, que ele é extremamente apreciado no Japão. E os japoneses pagam caro por esse tipo de coisa. Segundo, que ele está em risco de extinção. Ou seja, tem a raridade do animal. E aí você tem outras suposições. Primeiro que o sabor... Quer dizer, eu já falei vários primeiros segundos. Mas o fato é que o sabor dele é extremamente agradável ao paladar. Ele é muito querido no paladar. Cara, só para você ter uma ideia, você tem preços exorbitantes para o fugu, que é aquele baiacu que pode levar alguém a óbito no Japão. Você tem preços exorbitantes para o caviar. Nunca vi, só ouço falar. Pois é, pode bater aí papo de 30 mil, 50 mil dólares. Uma coisa assim por uma porção de caviar. E você tem esse peixe, o atum azul, que está em nível ameaçado de extinção. Ou seja, ainda aumenta o valor de raridade. Aliás, ele deveria ser proibido de pesca. Mas sabe como é que é japonês, né? Então, enfim. Eles têm essas excentricidades. As baleias que o digam. E desculpa aqui, galera, mas eu falei a verdade, tá? E é claro que eu não estou falando de todo japonês, é óbvio. Falando do Japão. Japão, pronto. Vou redigir da forma correta. É claro que algumas coisas no Japão, que não correspondem à maioria, óbvio, são negativas. Todo país tem sua negatividade. Caça da baleia, eu acho que é uma besteira sem tamanho. Posso te provar biologicamente falando da situação, tá? Então, assim, um atum que tem esse preço todo também não deveria ser pescado assim. Deveria ter uma regra de proteção. Mas a raridade aumenta o valor do produto. E parece que ele tem, assim, a capacidade de lidar com uma profundidade maior e uma gordura especial, que dá um sabor especial e por aí vai. Mas você, você toparia pagar 15 milhões de reais num atum? Ou até mesmo uma coisa um pouco mais barata, muito barata, como, por exemplo, 300 mil reais num aruanã platino pra colocar no seu aquário? Ou uma carpa de mais de um milhão de reais? O que você acha, hein? Escreve aqui o que você faria.